Olá, tudo bem? Como é que tá aí? Espero que esteja tudo certinho, esteja tudo maravilhoso, passando para desejar a vocês uma semana incrível, cheia de saúde, paz e muita harmonia, tá bom? Então vamos lá para os adinhos da semana. Vou começar aqui, gente, porque a melancia é o ano, a vez dela chegou, chegou, gente, tá todo mundo querendo esse cheiro de melancia, não usei ainda, tá? Mas isso aqui tá rapado, eu vi um monte de gente lá na rede vizinha falando disso aqui, tá? Esse sabonete aqui, Palmolive, dessa linha Naturals, não sei como é que fala, Naturals, hidratação refrescante, esse aqui é o melancia e lixia, porém, você vai sentir muito mais melancia. Gente, antes de abrir o pacotinho, o cheiro de melancia vem, tô doida para usar. E ele tem, assim, as sementinhas mesmo aqui, tá vendo? Como se fosse a sementinha da melancia mesmo, triturada. Gente, isso aqui é maravilhoso, é muito bom, é muito bom. Sabe que melancia era uma nota que... eu gosto de melancia, mas eu pensava, não, mas aí perfume, melancia e tal, até que a Simone, né, do canal Meu Mundinho Perfumado, fez uma fragrância, desenvolveu uma fragrância em homenagem à nossa amizade, que ela intitulou de Tati, e ela colocou essa nota de melancia. Então, o primeiro cheirinho, tá, de melancia que eu tive acesso foi ao Tati. E, assim, gente, fez total diferença no perfume, apaixonada, assim, muito honrada, entusiasmada de ter uma fragrância com o meu nome. Não só com o meu nome, ela foi criada pensando também em mim, na nossa amizade, enfim, vou falar mais sobre ele no decorrer do tempo aí, mas, assim, sensacional. Então, trouxe pra vocês essa novidade aí, né? Melancia. É o ano da melancia. Goste você ou não, nós vamos ter que sentir melancia, eu acho que esse ano todo aí, tá? Tá, tá, vamos lá para os body splashes. Usei aqui essa linha da Pinkland, né, essa linha Candy da We Pink, tá? A Simone, eu até coloquei aqui, gente, mas tem... A Simone me mandou a amostra de Tô. O primeiro que eu fui foi, obviamente, no Waffle, né, gente? A primeira vez que eu borrifei isso aqui, eu achei a coisa mais horrorosa do mundo. Tô falando borrifou porque eu tenho um borrifadorzinho que eu uso pra testes, tá? Eu achei a coisa mais horrorosa do mundo, eu senti uma coisa amarga, nada comestível, tá? Muito pelo contrário, cheiro de remédio, remédio ruim, tá? Depois, no outro dia, à noite, depois do banho, eu falei, vou tentar de novo, porque não é possível, porque as minhas amigas que receberam, a maioria delas gostaram, tá? Gente, a minha experiência foi completamente diferente, eu amei esse cheiro. Eu nunca comi o Waffle, mas, criança que sou, também, tenho aqui em casa o Wafer de morango. E pra mim, é exatamente o cheiro de Wafer. Você sente aquela casquinha, o seco da casquinha, e o recheio cremosinho, artificialzinho, né, ali. E achei delicioso. Inclusive, é domingo, tô gravando esse vídeo agora de manhã, dei uma olhadinha lá e teve live e ainda está naquela promoção de R$29,90. Com frete, tá ficando R$39,90. Mas, infelizmente, o e-pink só faz live quando o dinheiro já se foi. Não deu pra pegar, mas o Waffle, com certeza, vem. Ele é muito gostoso, muito maravilhoso. E, inclusive, o que eu mais detestei quando eu experimentei hoje, é o que eu mais gosto. O Waffle. Então, se você comprou essa linha e não gostou, dê chance, menina. Dê chance que tudo pode mudar. Então, usei aqui. Estão com a minha filha, já adianto, tá? Ela gostou, gente, disso aqui, a hora que a minha filha viu as caixinhas disso aqui, ela ficou alucinada com isso aqui, tá? Então, isso aqui, pra presente. Aliás, não dê presente, dê de presente, não, porque muita gente pode não gostar. Enfim, tá dizendo que é edição limitada? Acho que não, viu, gente? Porque eu também falei lá, eu vi o pessoal comentando que já vai lançar, talvez, agora em junho, outros body splashes desta linha, tá? Cookie não tem cheiro de cookie, ele tem cheiro simplesmente de caramelo, bala toffee, muito, chega a ser quente, sabe? Pra mim, é o mais doce deles. O chocolate não tem, pra mim, não tem cheiro de chocolate de comer, não tem cheiro de comida, não é gourmand pra mim, ele tem cheiro de cosmético. Me lembrou, tá? Eu vi uma menina comentando e daí, quando chegou esse aqui, me lembrou, me deu uma nostalgia muito grande. Lembra aquela linha descontinuada da Nieli Gold, Nieli Gold chocolate, ele tem cheiro disso. Pra mim, não tem cheiro de comida de jeito nenhum, não é gourmand, esse aqui, tá? Inclusive, nem doce é para o meu olfato, tá? O marshmallow é um dos mais... Todos eles são todos, né, gente? Tem esse cheiro bastante artificial, mas o mais químico, tem aquele cheiro químico, como se fosse cheiro de cola, plástico, alguma coisa assim, é o marshmallow, tá? Depois que ele seca, ele é um cremoso, sabe? Eu falo que lembra mingau de coco com chocolate branco. É uma delicinha também, mas eu acho que foi um dos que eu menos gostei. Depois o chocolate e aí o cookie, em primeiro lugar, o waffle. Splash também que eu usei, fora esses da We Pink. Usei todo dia romã e flor de amora. Que splash gostoso pra ser usado agora, que o climinha tá mais fresco, né, gente? Que delícia! Consigo usar durante o dia, tá? O pessoal associa muito ao Scandal. Eu acho que vai na vibe, mas pra mim, não diria que, como muitas pessoas acharam isso, né? Que é muito igual ao Scandal. Eu não achei, mas muita gente achou, então pode ser que você ache, né? Usei também de splash, esse que acabou de chegar, o Redmi Rage. Gente, contei no videozinho dele também que eu tive que trocar o borrifador, porque com duas borrifadas, o que que aconteceu? Encheu de glitter. Uma querida já me falou que não é glitter que se fala, é mica, que é um produto especial. Mas a gente fala glitter, porque brilhou é glitter. Então, assim, gente, o nome específico é mica, mas a gente fala glitter, tá? A gente, assim, eu vou continuar falando glitter porque é mais fácil, tá? Se eu ficar aqui, ah, porque tem mica, mica, muita gente não vai nem entender. Eu vou dar uma coada nisso aqui, já contei. Não vou tentar trocar isso aqui com a We Pink. Posso até tentar entrar em contato pra falar com vocês. Porque se você comprou, o seu, infelizmente, pode ser que aconteça isso daqui, tá? De entupir, porque outras pessoas... Eu vi uma menina comentando e a Damares, do canal Geração Loucas por Perfumes, comentou que viu outras pessoas que reclamaram disso, tá? O meu é splash, troco o borrifador, ok? Por sorte, eu tinha um aqui que era de um produto que também tinha glitter, tá? Então, deu tudo certo, dá pra usar. Mas e quem comprou a colônia, gente? Aquilo não dá pra trocar. Aquele borrifador não dá pra trocar. Eles colocaram um excesso muito grande de glitter e as partículas desse glitter aqui da We Pink, ele tá maior. Nossa, ele tá, assim, aqui que tá acumulado, não sei se a minha câmera não é legal. Mas, assim, tá muito grosso e em excesso. Gente, se fosse pra eu escolher hoje, se eu não tivesse o red tradicional, a colônia do red tradicional, colocasse na minha frente e eu experimentasse, eu escolheria o red mirage porque ele tem um pouquinho de dulçor a mais. Aqui, eu sinto essa laranja. A laranja que eu sinto aqui, essa laranja amarga, ela não é cítrica. Ela não traz frescor. Ela não traz aquela vibração, sabe? Aquela alegria, aquela coisa aberta. Ela é uma laranja como se fosse o suco da laranja e não a casca da laranja, tá? Ela é mais amarga e tem bastante flor de açafrão. A flor de açafrão, em muitas peles, ela deixa aquele cheirinho metálico que muita gente dizia assim, ai, nossa, esse cheiro me lembra consultório odontológico. É a flor de açafrão, tá? Eu escolheria, então, esse porque ele tem um dulçor a mais. Ele é um pouquinho mais alegre, mas a diferença é mínima, gente. Gente, secou, ele vai, ele fica muito igual ao red tradicional. Esse dulçor é mais na saída, sabe? Gente, olha a quantidade de glitter que tem aqui. É muito. É muito glitter. Pra quem gosta, ótimo, mas, né? Enfim, eu acho esse, a única diferença é essa, tá? Aqui eu consigo sentir mais a laranja, lá eu sinto como se fosse uma cereja, bem abafada, sabe? Uma cereja já passada, sem graça, sabe? Não é doce, não é azedinha, é sem graça. Esse aqui, ele é um pouquinho mais vibrante, pouquíssima coisa, tá? Mas a colônia não vai vir, a colônia não vai. Primeiro que o splash, assim, ele não é bobo, isso porque ele acabou de chegar, tá? Ele não é bobo, ele fixou muito bem na minha pele. Então, esse aqui, sim, é mais adocicado. Eu escolheria mais esse. Eu vi gente comentando que prefere o antigo e vi gente comentando que prefere esse aqui. E quem não gosta do outro, pode ser que não goste desse também, que é muito parecido, né? Usei, então, de hidratante. Hidratante, eu comprei esse aqui recente, que tava em promoção lá na Bote, esse é o de 100 gramas. É, 18 reais eu acho. Achei que fiz sucesso, achei que eu arrasei, depois tava por 12 reais. Então, essas promoções, 70% é de desconto na Bote, vale muito a pena. Aquelas canetinhas, gente, assim, sai 11,90, 13,90, 15,90, depende da fragrância, né? Eu tô de olho no Orquide Anuar. Ela tava, o hidratante dele, né? Tava saindo 12 reais e 90 centavos também, só que o de 50 gramas, mas aquilo lá é uma bombinha, né? Mas não tinha jeito, porque tava cobrando frete, retirar da minha cidade não tinha, mas vale muito a pena. E usei também esse aqui, Infinity, o tradicional. Ai, gente, é gostoso demais esse aqui. Dispensa perfume, ele tem uma perfumação muito boa. Na minha pele, ele não ajuda muito na hidratação, mas perfuma que é uma beleza. A minha filha adora esse hidratante aqui, tá? Então, foi isso, hidratantes, mostrei o sabonete e os splashes. Perfumes, quais eu usei essa semana? Essa semana eu usei o Red tradicional, tá? O clima está mais agradável pra usá-lo, para o meu olfato. Apesar dele trazer essa coisa um pouquinho mais geladinha, ele me agrada mais no inverno. É um perfume, pra mim, bastante potente. Fixa, sim. Na roupa, eternamente. Na pele, fixa o dia inteirinho. Não acho doce. Ele tem um dulçor, que é essa laranja sanguínea, que pra mim, aqui, não consigo identificar. Laranja é o que eu comprei. Lembra uma cereja mais abafada, sem graça, tá? Mas, esse perfume não me desagradou tanto quanto me desagradava, tá? É um perfume que, assim, só o fato de eu sair na rua e não sentir esse perfume pra tudo quanto é lado, tá? Já, agora, o Infinity, o docinho, eu sinto, gente. Quando eu vou levar minha filha na escola, aquele sol de rachamama, mona. À tarde, sol de meio-dia, eu sinto o Infinity por lá, tá? Enfim, usei o Red, usei o Tonka. Ai, gente, isso aqui é bom demais! Mas, só consigo usar, sim, tem que tá bastante friozinho pra eu usar, tá? Até consigo usar, durante o dia, duas borrifadinhas, tá? Fixa bem, projeta bem. Ele é um perfume muito agradável de ser usado. Ele é coco fresco com baunilha. Maravilhoso. Gosto demais. Também, aqui, da Febo Granado, usei o baunilha. Quando você lê isso aqui, baunilha, não pensa que é baunilha, baunilha de bolo, essa coisinha, não. Ele é uma baunilha extremamente adulta. Que perfume agradável, gente. Que perfume gostoso. Eu acho ele com um toque até elegante. Ela é um pouquinho mais amarguinha. Ai, gente, que perfume maravilhoso. Muito bom. Pra quem gosta do Prada Candy, vai gostar desse cheirinho aí, tá? Usei também, da We Pink, tudo marcado, de Deus. Celebrate Life. Gente, esse perfume, ele macerou de uma forma, assim, ele tá muito forte. Muito forte. Caí na besteira de dar ali umas três borrifadas durante o dia, isso aqui gruda eternamente na pele. Muito, 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 muito doce. Muito doce. Quando ele chegou, eu até falei no meu vídeo que dava, era um docinho, era uma das fragrâncias mais agradáveis até então. Aliás, mais fáceis de agradar até então, da We Pink, né? Porque esse adocicadinho e tal, que dava até pra usar durante o dia, que era um doce mais contido. Gente, isso aqui não dá pra usar de dia mais, não. Então, macerou, os perfumes da We Pink tem essa característica, eles vão macerar na sua casa, tá? Então, se o seu perfuminho da We Pink aí chegou pra você agora, e você acha que não tá fixando, inclusive os body splashes. Calma que vai dar certo, viu? Os body splashes da We Pink valem assim, eu falo que custo-benefício nacional pra mim, o We Pink, tanto em Colônia, quanto em body splashes, tá? Usei também, sexto senso em Amore, esse perfume é um perfume mais adocicado. Gente, que delícia, bem frutado, tá? Tem um leve azedinho aqui, muito bom. Usei também esse aqui, que é o Anne da Odorata. Gente, é um perfume muito chique, eu paguei muito barato nessas super promoções da Odorata, acho que eu paguei quarenta e poucos reais. Primeira compra, acho que eu não paguei frete, tá? Comprei ele e o Kent Charming, maravilhoso também, mas é um perfume bem menininho. Esse aqui é o perfume mais sério, tá? Ele vai muito na vibe desses perfumes, que vão na vibe aí de Coco Mademoiselle. Florata, Rose, tá? Esse caminho, mais ou menos, pra vocês tentarem entender a fragrância, porque é uma fragrância que a gente quase não vê ninguém comentando, tá? Vale cada centavo, se você gosta de perfumes mais sérios, que tem essa pegada, sabe? Mais Coco Mademoiselle, esse chipre mais chique, esse chipre mais chipre mesmo, tá? Não é um chipre muito moderno, não, tá? Maravilhoso, mas também não é vintage, não, tá, gente? Ao meu olfato, não. Usei aqui o Hello, Hello, que perfume maravilhoso, que flor de laranjeira maravilhosa. Eu comprei tester, então ele veio assim, e a Roberta, do canal Mais Um Cheiro, ela não joga as tampinhas fora. Justamente pra isso, às vezes você compra um tester, porque é muito mais barato, e aí você tem uma tampinha. E olha aqui, gente, foi praticamente idêntica. Ela me deu, eu pedi pra ela, falei, ó, você que guarda as tampas tudo aí, se tiver alguma tampinha que serve no Hello, Hello, se você puder me enviar. Gente, e olha só, deu certinho, só não tem o glitter, mas a tampa é idêntica. Deu tudo certo, tá? Esse perfume é bom demais, gente, cremoso, nossa, delicioso. Usei esse aqui também, que foi presente do Fafá, um presentão que eu ganhei na vida aí também, maravilhoso. Mora aqui pertinho de mim, mora em Belo Horizonte, mineirinho, então a gente ri muito, gosto muito do Fafá. E ele me mandou uma caixinha já há algum tempo, e mandou esse perfume aqui, da Thier, que eu sonhava, assim, em conhecer. Esse é o sorvete napolitano, um dos mais comentados da marca, né? Esse perfume é muito engraçado, porque assim, sorvete napolitano, né? Chocolate, baunilha e sorvete de morango, né? Você consegue sentir tudo isso. É o perfuminho que ele vai se transformando, você consegue sentir essas nuances, tá? Ele tem uma fixação excelente, mas não pense que é um doce que vai ficar incomodando todo mundo. Não, ele é mais juntinho, tá? Na minha pele ele ficou assim. Eu consigo sentir esse moranguinho, eu consigo sentir esse chocolate, no final ele fica puro creme, sabe? Um sorvete bem cremoso de baunilha, e me remeteu muito a um sorvete de morango lá da sinestesia, da Simone, tá? Do canal Meu Mundinho Perfumado. Eu senti, não sei nem se a própria Simone sentiu, a Simone tem esse perfume, tá? E o final dele me lembra muito ao creme que eu sinto lá no sorvete de morango da sinestesia, tá? E usei também, ai gente, eu só consigo usar ele nessa época. Ontem eu usei à noite, tava bem geladinho, meu Pink Sugar. Também comprei em tester, mas é um perfume, assim, muito barato. É um perfume de 100ml, tá? Você compra ele lacrado na latinha, tudo certinho, lá na Shopee. Se vocês quiserem, deixo o link aqui pra vocês. R$169,00, tem que ver se não acabou. Que essa loja, assim, acho que vendeu mais de mil Pink Sugars, todos originais, de confiança, lacradinho. R$169,00. De doce, esse é o mais doce que eu tenho na minha coleção. Ele sai com muito alcaçuz. Incomoda muitas pessoas. Eu amo essa nota, esse cheiro queimadinho, parece a casca da laranja, assim. Parece que eu tô fazendo ali um caramelo e nesse caramelo eu espremo laranja e sobe esse cítrico e sobe essa fumaça. Eu amo, mas passa muito rápido. Mas esse perfume, gente, é bom demais. Ele traz uma alegria indescritível. Esses perfumes mais docinhos, eles têm esse poder, né? De trazer uma alegria, traz nostalgia. Sempre, esses gostos sempre me lembram a coisas que eu já vivi bem quando eu era jovem. Ou alguma bala que eu chupava, algum doce que eu comia, algum sorvete que eu gostava. Então, deixa a gente feliz, né? Então, é isso, pessoal. Não vou me alongar. Esse foi o vídeo de hoje, de usados da semana. Tenha uma semana incrível. Eu desejo muita paz pra você. Muita saúde. Muita, muita, muita saúde. Muita paz e amor, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau.